Olá a todos, tudo bem? Espero que todos tenham tido uma ótima semana. E hoje o nosso assunto é, posso receber mais de uma pensão por morte? Essa é uma dúvida muito grande de muitas pessoas que procuram aqui no escritório. Então eu vim gravar aqui para tentar explicar se é possível ou não e quais são essas possibilidades, tá bom? Então vamos lá. Então, primeiro, o primeiro de tudo é, eu não posso receber duas pensões por morte do mesmo regime previdenciário. Um exemplo, eu não posso receber duas pensões de militar, duas pensões do regime geral, pelo INSS, ou do regime próprio. Então não é possível receber duas pensões do mesmo regime. Agora, se é uma pensão de um regime e eu recebo uma pensão de outro regime, seria possível acumular? É sim. Eu vou dar um caso prático para que vocês tenham mais noção. Vamos supor uma pessoa que é casada com um militar. Esse militar vem a falecer, ela passa a receber a pensão por morte desse militar. Futuramente, ela casa novamente e, infelizmente, o seu marido, que era regido pela CLT, recolhido pelo INSS, vem a falecer. Ela também terá direito a receber essa pensão por morte pelo regime geral, pelo INSS. Então, é sim possível fazer o acúmulo de duas pensões por morte de regimes diferentes. Então, tem que ficar bem claro isso. São regimes diferentes. Não é possível pelo mesmo regime, mas pelos regimes previdenciários diferentes, é possível. Um outro exemplo seria, a pessoa que faleceu era servidora da União, regida ali pelo regime próprio da União, e, futuramente, a pessoa se casa novamente e aí a outra pessoa que falece era servidor público do Distrito Federal, que tem um regime próprio também. Então, também seria possível, porque são regimes diferentes. Então, o que tem que ficar na cabeça de vocês é, é o mesmo regime previdenciário? Então, é regime geral INSS? Sim, são dois, não pode. Ah, é regime próprio? Os dois são da União? Não pode. Os dois são do mesmo Estado? Não pode. Então, é o regime próprio da União com o regime próprio de um Estado? É possível. É militar mais um outro regime? É possível. Então, isso é que tem que ficar na mente de vocês. Antigamente, a pessoa receberia, antes da reforma da Previdência, os dois benefícios na sua integralidade, ou seja, 100%. Se a pensão por morte de um era R$ 5.000 e de outro era R$ 4.000, ela ia receber R$ 9.000. Agora, após a reforma da Previdência, houve uma mudança e não será mais possível receber a integralidade, a totalidade dos valores das pensões. Como é que vai funcionar hoje? Nesse meu exemplo de que uma pensão de um gerava R$ 5.000 e a outra R$ 4.000, primeiro de tudo, você vai receber o benefício mais vantajoso, ou seja, o de R$ 5.000. Sobre o de R$ 4.000, aí vão incidir percentuais conforme o valor desse benefício. Se o valor é até um salário mínimo, você vai receber os R$ 5.000, mais um salário mínimo do outro, isso aí não tem problema. Agora, se a questão muda quando o valor da segunda pensão, da segunda pensão menor, ele supera um salário mínimo, que aí tem um escalonamento dos valores, dos percentuais. Então, se essa pensão até um salário mínimo, vou tentar explicar aqui de uma forma bem didática para vocês, até um salário mínimo, você está garantindo ali um salário mínimo. Se você recebe entre um e dois salários mínimos, essa diferença, por exemplo, hoje o salário mínimo está R$ 1.212, né? Então, até dois salários mínimos, dessa diferença aqui, entre R$ 1.200 até R$ 2.400, vamos arredondar aqui, você receberia 60% desse valor. Então, além do salário mínimo, você coloca aí mais R$ 1.000, mais R$ 700. Então, já deu R$ 1.000 e vou tentar arredondar aqui um cálculo para vocês, colocando um salário mínimo de R$ 1.000 para facilitar, tá bom? Então, vamos lá. Salário mínimo de R$ 1.000, a pensão seria de R$ 2.000. Então, a pessoa vai receber R$ 1.600, que é um salário mínimo, mais 60% dessa diferença aqui entre um e dois salários mínimos, ok? Aí, vamos supor que ela receba até 3 salários mínimos, ou seja, R$ 3.000, que ela vai receber um salário mínimo, mais 60% entre um e dois, mais 40% entre dois e três salários mínimos. Eu sei que é difícil, mas eu vou, no meu Instagram, eu vou colocar um post bem facilitando, mas aqui só para eu explicar para vocês, né? Então, a terceira hipótese é, se a pessoa recebe entre três e quatro salários mínimos, a diferença vai ser essa. Primeiro salário mínimo integral, entre um e dois, 60%, dois e três, 40%, três e quatro, 20%. E a última hipótese é que, quando ela recebe mais que quatro salários mínimos, o que estiver acima de quatro salários mínimos, incide o percentual de 10%, tá bom? Eu sei que pode ter ficado confuso essa questão de percentual, mas, assim, o importante é você saber que é possível, sim, acumular mais de uma pensão por morte. Só que, essa questão do valor, você tem que ficar só atento quanto a esses percentuais. Se tiver uma dúvida, se quiser isso mais facilitado, que eu informe a lei, manda uma mensagem aí, que eu... aqui pelo YouTube, ou entrar no meu Instagram, manda um direct lá. Eu vou fazer essa semana, ou dar outro post sobre isso, que veio a ideia agora, porque falando assim fica um pouco mais complexo, né? Às vezes, de entender. Mas é algo simples. O importante é você saber se as pensões, elas vêm do mesmo regime de previdência, INSS, que é o regime geral, né? O regime... É... Regime... Um regime público, né? No caso, regime próprio, né? Ou militar. Então, vai depender disso. Se é possível acumular, depois, para fazer o cálculo, é bom vocês conferirem, porque volta e meia o cálculo é feito errado. Então, fiquem atentos, tá bom? Então, se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu... Curtam aqui, deixem o seu comentário. Compartilhem esse vídeo com aquela pessoa que você... Que possa ter direito a duas pensões, ou que vai se beneficiar com esse conteúdo. Aqui, a nossa intenção é essa, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima semana.